Agora nós vamos brincar de pega-pega dos bichos Eu estou aqui com uma girafa Tia Mayara vai tentar pegar a girafa Vai lá Tia Mayara Tenta pegar a girafa Ai, peguei a girafa Que cor que é a girafa, Tia Mayara? Amarela Tem pintinhas laranja E aqui é marrom É verdade, olha que legal Agora a vez da Tia Mayara Agora Tia Mayara Tia Mayara vai pegar a joaninha Ai, eu vou pegar Que cor é a joaninha, Tia Mayara? A joaninha é vermelha Preta Olha que asinha dela cheia de pintinhas pretas Olha que linda Isso mesmo Agora vou pegar o Tia Mayara Agora a Tia Mayara vai tentar pegar o hipopótamo Vamos lá Tia Mayara Ai, pedeiro Que cor que é o hipopótamo Tia Mayara Tia Mayara Esse aqui, ó, de pelúcia É azul É verdade Ele está com uma sainha marrom Ah, então é menina É uma menina É verdade Agora só vejo, Tia Mayara Que bicho é esse? Um macaco Ai, eu vou pegar o macaco Não me peguei Não me peguei Não me peguei Não me peguei E qual é esse menino? O macaco Macaco é marrom Olha aqui Ele fazendo macaquice Turminha Vocês colhem o macaco Com os seus animais de pelúcia E pode correr No quintal de casa, né? É verdade Aqui vocês passam pequeno Mas vocês corram com a mamãe O papai O Titi E brinquem muito Falem as cores também Isso